Música Gente, hoje eu vou estar sintonizado com ator, apresentador, piloto de avião, velejador, escritor, Maxi Percondini. Maxi, primeiramente, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Que aceita o nosso convite. Hoje, relembrar um pouco mais aí da sua história brilhante na televisão, o que você está fazendo no momento. Eu já sei que tem muitas aventuras aí que a gente vai falar hoje, né? Com certeza. Tem sido isso o que eu fiz pelos últimos 10 anos, pelo menos. Isso. Maxi, você começou na televisão, acho que há 14 anos, né? Foram 20 anos de carreira e com papéis brilhantes. Vou relembrar alguns aqui. Malhação, Laços de Família, Páginas da Vida, Morde e Assopra, Flor do Caribe, Esplendor. Viver a Vida, Esplendor. Foi muita coisa, né, Maxi? Foram, acho que umas 14 ou 15 novelas nesse tempo. Eu comecei em 1999 para 2000. E foi uma jornada bem longa, bem extensa aí, que me deu muita alegria. As pessoas sempre comentam muito desses meus anos trabalhando como ator, né? E eu vejo com muito carinho. Eu gosto muito desse meu passado, desse meu histórico. Hoje é mais um passado? Ou um passado legal? Um passado que você se recorda com carinho? Ou você sente uma saudade? Olha, é um passado que eu acho que cumpriu o seu ciclo, fechou o seu ciclo. Obviamente que eu jamais vou deixar de ser ator. Eu talvez deixe de atuar por um tempo, talvez eu volte em algum momento. Mas a minha vontade é continuar fazendo os projetos das minhas expedições, as minhas viagens, né, que tem... Onde eu me realizo mais, porque eu sou diretor dos projetos que eu apresento, eu sou roteirista ou editor, então eu aglutino todas as funções e isso me dá muito prazer. Me dá uma autonomia também de falar, de passar a mensagem que eu quero. Quando a gente trabalha numa novela, a gente é uma peça num tabuleiro, né? Tem um escritor que escreve o texto, tem um diretor que joga esse jogo. E a gente, obviamente, tem uma importância muito grande na trama, porque a gente que está na frente da tela, a gente que emociona, que se emociona pra emocionar o espectador. Mas eu acho que, desde que eu comecei a apresentar o Globo Ecologia, que eu ganhei essa função de passar a mensagem, né, de comunicar ali como apresentador, foi que eu decidi que eu realmente ia seguir nessa trajetória, um pouquinho mais atrás das câmeras, à frente das câmeras, mas como apresentador. E especialmente nos projetos de expedições, né, que é o que me dá bastante prazer, eu adoro viajar. E tem muita gente que sente saudade de você na televisão, muita gente. E pra essa galera aí que sempre pergunta de você, que você quer ver você de volta, você tem esses planos ainda de poder voltar? Se for um papel legal, um papel que te desafie, que seja uma experiência legal pra você, você voltaria? Bom, assim, eu não encerrei nada, né, não encerrei a minha carreira como ator, eu acho que eu tô dando mais um tempo mesmo. E assim, se tivesse uma história bacana, talvez eu voltaria, mas assim, eu tô tão realizado, vivendo um personagem real da minha história, né, o Max, que é piloto, que é navegador, que é escritor agora, eu acho que é tão mais interessante, é difícil ter um personagem que seja tão interessante quanto as coisas que eu tô fazendo, que eu tô vivendo. E o legal é que o resultado disso, a repercussão disso, tem sido muito positiva. As duas primeiras expedições, que foi o Sobre as Asas e o América do Sul Sobre Rodas, foram recordes de audiência no sábado pela manhã na TV Globo. A repercussão do meu primeiro livro também foi muito boa, nas semanas de lançamento a gente entrou com ele na lista dos mais vendidos da Veja. Então, assim, eu percebi que eu não dependo mais de um personagem, né, de uma história de ficção pra poder comunicar o que eu quero comunicar pras pessoas. É muita coragem também, a gente sabe, eu acho que todo mundo que tá em casa hoje sonha em poder fazer o que ama, em poder trabalhar naquilo que gosta, que traz felicidade, mas ao mesmo tempo não consegue. Porém, os fatores, fazer aquilo que ama e conseguir ter a vida ali que quis. Geralmente, muitas pessoas trabalham em outras coisas pra poder viver, enfim. Você, com uma carreira consolidada, eu imagino que deve ter sido bem desafiador, né, pra você, assim, com muita coragem também, você deixar essa carreira consolidada como ator e ir em busca do que você sonhava como pessoa, né? Pois é, foi uma opção minha, né, e as pessoas, elas me questionam bastante, como é que você deixa uma carreira consolidada, uma carreira de sucesso, de projeção nacional, né, de fama, de todo esse glamour que envolve pra viver uma vida um pouquinho mais reclusa. Agora, né, são cinco anos que eu vivo num veleiro, num barco, meu barco tá lá em Lisboa, em Portugal, e foi uma opção. Também é, eu também abandonei, também deixei de lado uma coisa que era muito legal. Então, assim, o que eu acho que as pessoas, elas precisam fazer é ouvir a voz que tá dentro do seu coração ali, né, o sentimento, o seu desejo mais íntimo e tentar objetivar ao máximo a realização daquilo. E são muitas as, como é que se pode dizer, as amarras ou as raízes que a gente cria, amarras fazendo aí uma analogia ao mundo náutico da vela, né, dos barcos, onde a gente prende o barco, né, as amarras são os cabos que a gente prende o barco atracado numa marina, num pier. E eu acho que as pessoas, elas precisam, se elas querem realmente seguir o que tá dentro delas, elas precisam soltar algumas amarras. E eu vejo assim, você não precisa morar num barco, num veleiro pra você se realizar, ou pra você passar por uma grande transformação. Às vezes, assim, a opção de você estudar numa cidade distante da sua, e você tá abdicando de estar com a sua família, já é um movimento onde você sai da sua zona de conforto buscando um ideal. E as pessoas fazem isso. As pessoas, quando me questionam sobre a coragem, mas a coragem de viver num barco, morar num barco, a coragem, ela também tá presente no nosso dia a dia. A gente tá aqui na cidade de São Paulo hoje, olha a coragem que a gente tem, né, as pessoas têm de acordar todos os dias, enfrentar o trânsito, enfrentar os perigos de uma grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro. Olha a coragem que você tem que ter pra colocar um filho no mundo hoje em dia, né? Então, assim, eu acho que todo mundo é corajoso desde que faça aquilo que tem vontade no coração, aquilo que quer pra si. Max, logo quando o seu contrato acabou, você decidiu fazer a primeira expedição. Essa primeira expedição foi por avião, não foi isso? Uma expedição aérea passando por várias capitais aqui do Brasil. Como foi essa experiência pra você? Foi muito legal. Foi, assim, uma... Minha primeira grande aventura. Eu me habilitei como piloto privado de aviões em 2007, aos 22 anos de idade. E decidi, eu sempre tinha o sonho de pegar um avião e sair voando. Comprar o avião nunca foi um luxo, nunca foi por ostentação. O avião que eu sempre tive, os aviões que eu sempre tive, eles eram monomotores, eram aviões pequenos, mas me davam a mobilidade de chegar nos destinos que eu queria, os destinos mais remotos no Brasil. Então, foi meio que esse movimento que eu iniciei até realizar a primeira expedição. Só foi acontecer depois, no ano de 2014, quando realmente eu já estava com o meu contrato de ator rescindido. Aí eu coloquei, falei, eu vou priorizar os meus projetos pessoais à frente dos profissionais. Obviamente que a expedição, ela virou um projeto profissional depois, foi exibido também aos sábados pela manhã na TV Globo. E nesse projeto, eu tive a oportunidade de conhecer ainda mais a fundo o meu país. Eu já viajava bastante pelo Globo Ecologia para fazer as matérias, conheci muito bem o Brasil, mas na expedição aérea eu tive a oportunidade de me deslocar para locais ainda mais remotos. Com o uso de uma aeronave pequena, você consegue pousar em pistas curtas, em pistas despreparadas, muitas vezes pistas de terra, de cascalho. Então, foi essa a expedição. Foram cinco meses voando pelo Brasil, 150 horas de voo, e oito programas gravados. Qual foram os lugares mais desafiadores para você? Com certeza foi voar sobre a Amazônia. É uma região mais remota, é uma região que a gente tem, às vezes, uma sombra de comunicação, como a gente chama na aviação. Então, essa sombra de comunicação faz com que você fique invisível, às vezes ao radar, às vezes ao contato com o centro amazônico, no caso, ou a torre de controle no centro amazônico. E ali tinha o problema de... Eu estava voando um monomotor sobre a floresta, se o motor parasse, eu ia ter que fazer um pouso de emergência em qualquer lugar. Então, assim, voar sobre a floresta era um risco maior do que voar, às vezes, sobre uma pequena estrada. Se tivesse uma estradinha, já seria uma segurança maior, ou então os rios. Então, eu priorizava, usando o conhecimento dos pilotos locais, eu priorizei fazer as minhas navegações aéreas dessa maneira. Então, sempre observando um rio por perto ou uma estrada. Porque se acontecesse de parar o motor, eu tinha a possibilidade de pousar no espelho d'água ali do rio, ou nessa estradinha, e seguir algum caminho que não fosse um caminho fechado dentro da mata, que seria, provavelmente, o fim ali, seria o risco maior. Fora que, assim, o docel das árvores, a copa das árvores, é muito alto do chão, está muito distante do chão. Às vezes, com 50, 60 metros, você tem de altura. Então, se for uma aeronave pequena voando, quando ela faz um pouso de emergência na copa das árvores ali, se não cair e ficar parado, já é um problema para você descer. E aconteceu esses pousos de emergência? Obviamente não, que eu estou aqui. Graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma... Ai, que bom. ... desses episódios, assim, voando. Mas já peguei condições adversas de tempo, de meteorologia na própria Amazônia, como foi o caso quando eu estava voando de Rio Branco para Jacareacanga, no Pará. Era um voo bem longo, assim, eu tracei a rota. Só que, assim, a meteorologia, ela muda muito rápido, é muito inconstante lá na Amazônia. A formação, né? Porque, como é muito quente, muito úmido... Você sabe disso, né, Rony? Você... É lá de Belém? De Belém, sim. Então, sabe como que é, né? A gente marca os compromissos ou antes ou depois da chuva. Ou antes ou depois da chuva, é verdade. Então, nesse voo mais longo que eu estava fazendo, eu tive realmente o problema da meteorologia mudar em rota e aí fiquei com baixa visibilidade, com restrição de visibilidade para seguir o voo e, por sorte, consegui chegar até o aeroporto antes da chuva. Eu pousei e cinco minutos depois caiu o mundo e você sabe como são as chuvas torrenciais, tropicais lá. Assim mesmo. Max, e aí, terminando essa expedição aérea, você... Em que momento você decidiu, não, agora eu quero comprar um barco e sair por aí velejando? Antes aconteceu a segunda expedição, que foi a expedição de motorhome. Exatamente. Nossa. Então, eu fiz o Sobre as Asas, foi a expedição voando pelo Brasil e aí depois eu olhei e falei assim, por que eu não faço agora uma nova modalidade? E eu já tinha, né? O motorhome é uma espécie de trailer, para quem não conhece. Eu já tinha tido a experiência de dirigir um motorhome na Nova Zelândia. Eu aluguei um motorhome na Nova Zelândia e passei dez dias acampando com esse motorhome pela Ilha Sul da Nova Zelândia. E aí eu imaginei, então, fazer a expedição pela América do Sul dessa maneira, né? dirigindo uma autocaravana, como diz lá em Portugal, ou então uma casa sobre ruedas, ou na casa rodante, como dizem os nossos irmãos aí. E aí foram seis meses vivendo a bordo desse motorhome. E eu passei por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Foram 21 mil quilômetros percovinos. Foi uma grande expedição que durou seis meses e eu produzi dez episódios também, passaram na TV Globo. Depois dessa expedição, eu resolvi lançar o meu primeiro livro, que levava o mesmo nome, América do Sul sobre Rodas, que contava os bastidores dessa viagem. Foi muito legal, porque o programa mostrava um pouco do conteúdo que a gente estava apresentando para a televisão, mas os bastidores, os perrengues, as coisas que a gente passa na estrada. Nossa, imagina, bastante, né? Eu contei ali no livro. Infelizmente, esse livro já esgotou. Esgotou. Quem sabe um dia eu faça uma segunda edição dele, mas foi bastante pontual. E aí, Juan, depois de ter feito o céu, a terra, eu falei, agora eu vou fazer a minha próxima expedição, que vai ser pelo mar. E eu não imaginava que eu fosse me apaixonar tanto por esse estilo de vida. São cinco anos já vivendo a bordo. Eu imaginei que eu ia ficar um ano e meio, dois anos no máximo, vivendo num barco, mas eu não me vejo aí pelos próximos cinco ou dez anos voltando a viver em terra firme. Então a gente pode dizer que de todas as expedições, a marítima, ela foi para você a que mais te tocou? É difícil dizer isso, porque assim, eu sou apaixonado por voar. Tem uma frase de hangar que a gente diz que só quem voa entende porque os pássaros cantam. E eu acho que é muito isso mesmo. Uma vez que você está lá em cima, você percebe, talvez a gente esteja mais próximo de Deus, a gente está com aquela visão privilegiada que só os pássaros têm. Então você percebe o mundo de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que assim, muitas vezes voando, né? Eu olho uma cidade de um lado, uma outra cidade do outro lado, assim, aí eu penso assim, nossa, quantos problemas tem essa cidade, né? Quantas pessoas estão pensando, né? Ou brigando, quantos conflitos existem nessa cidade por coisas endêmicas, locais. Aí eu olho a outra cidade do alto do avião, né? Do meio do voo e vejo, não, e essa cidade também tem os seus problemas e tal. E eu estou passando no meio desses problemas. Então eu acho que a aviação me trouxe essa visão mais relativa do que está em terra, do que está em solo. Já o mar, no mar a gente está em contato constante com a natureza e a gente depende dela para poder, especialmente num veleiro, né? A gente depende dos ventos para poder navegar. Então a gente depende das condições ideais e a gente percebe o quão forte, quão poderoso é essa força sobrenatural, que a gente chama de Deus. Tem gente que chama do jeito que quer chamar, mas basicamente isso é a força da natureza que é o exemplo maior, mais concreto que a gente tem de Deus. E o mar, ele não perdoa, ele é implacável, ele é hostil ao ser humano. Nas travessias que eu fiz, eu já cruzei três vezes o Atlântico, o barco não para em nenhum momento de balançar, o vento não para de soprar. Tem as calmarias? Tem as calmarias. Mas a calmaria é pior para o velejador, porque você fica parado, você fica boiando, você não avança. Então a tempestade, ela, por mais, essa é também mais uma outra analogia que a gente pode fazer, uma metáfora do mundo náutico, que assim, pelo menos na tempestade a gente ainda tem um segmento. O que traz a experiência, a experiência do capitão é a gente saber a hora de risar as velas ou reduzir os panos, baixar as velas, para você seguir com um pouquinho mais de tranquilidade. E são essas as histórias que eu conto no meu livro, que eu compartilho no meu livro. Isso, que você está lançando agora. O Max trouxe aqui para a gente, que é O Mar Calmo Não Faz Um Bom Marinheiro. Isso aqui, esse livro agora, que é um livro onde você relata todas essas experiências em alto mar. Como foi para você escrever esse livro e colocar tudo o que você passou nele? Então o livro, Juan, ele tem uma pegada autobiográfica, porque eu conto um pouco dos motivos que me levaram a seguir nessa vida de aventuras. Então eu começo falando da minha separação, eu fui casado durante nove anos e meio, falo um pouco da minha separação no início, e falo da rescisão do meu contrato, que foram os dois momentos onde eu me vi realmente fora da minha zona de conforto que eu precisei avançar, seguir no propósito que eu queria para a minha vida. Obviamente que eu conto um pouco da expedição aérea, tem um capítulo inteiro que eu dedico para falar sobre aviação, as dificuldades de voar na Amazônia, as dificuldades que eu passei para realizar a primeira expedição. Falo da expedição de motorhome, também a importância que teve. E claro, o grande foco é na experiência marítima agora. E eu comecei a escrever o livro pelo final, sem saber que ia ser um livro. Nossa, que legal. Eu fiz, na minha primeira travessia do Atlântico, eu fiz um diário de bordo muito minucioso, muito completo, até colocando as horas, a hora que o peixe foi fisgado, a hora que eu fiz o almoço, a hora que eu fui deitar, que horas que a lua nasceu, que horas que o sol se pôs. Então, assim, muito detalhado. E eu olhei aquele material e compartilhei isso com as pessoas, e todo mundo curtiu muito, achou muito legal. Eu falei, cara, mas eu preciso contar para as pessoas como é que eu cheguei até aqui. E aí foi quando eu falei, eu vou escrever esse primeiro, esse processo todo que foi na minha transição da televisão, primeiro para a expedição aérea, a expedição de motorhome, e depois a compra do barco. E aí é a grande parte do livro, é o primeiro ano vivendo a bordo. Desde quando eu decidi comprar o barco, quais as dificuldades que eu passei para comprar o barco, e os perrengues que eu passei no início, e em todos esses momentos. Eu acho que, no final das contas, pelas críticas dos meus leitores, o que as pessoas comentam, o livro eu conto de uma maneira muito transparente todo esse processo que eu passei, e de forma bastante minuciosa também. E esse título, Marcalma não faz bom marinheiro, vem de onde? É uma expressão que a gente usa, né? As pessoas costumam dizer essa expressão quando estão passando por alguma dificuldade na vida. Eu acho que foi um achado de verdade eu encontrar, ter esse título disponível, ninguém ter feito um livro ainda com esse título. E eu acho que simboliza bastante as coisas que eu passei. As transformações, né? Totalmente, exatamente. Porque não foi da calmaria que eu avancei, nunca foi numa calmaria que eu avancei. Foi sempre quando eu estava sendo pressionado, estava tenso com alguma coisa, que eu precisei pensar e articular e reagir de uma maneira mais abrupta ou mais determinada. E essa, eu acho que é isso que as pessoas, também os leitores, quando falam que gostam do livro, eles percebem isso como uma inspiração e uma motivação para que o que você está passando na sua vida, muitas vezes, e aí eu falo assim, com certeza, pela minha experiência, é o melhor que você pode passar. Aquilo que está acontecendo é o melhor. Hoje você não sabe, talvez você possa não saber, mas daqui a dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, você vai olhar para trás e vai falar, cara, aquela minha rescisão de contrato era o melhor que podia me acontecer. Então, isso que eu fui descobrindo. E aí, para tudo na minha vida, quando eu tenho um problema, quando eu enfrento um problema, seja no mar, seja no avião, seja na vida pessoal, na vida amorosa e tal, eu olho com esse discernimento, com essa segurança. Eu não sei porquê, mas isso daqui é o melhor que pode me acontecer. Lá na frente, vai fazer sentido. Com certeza. E isso para a vida também, né? A gente sabe quantas experiências que a gente tem no decorrer da nossa vida, elas nos transformam como pessoa. E é evidente que você se transformou mesmo, né? Você conseguiu encontrar o seu caminho e equilibrar isso de uma forma com que a sua felicidade hoje é só prioridade para você. Exatamente. Não é isso? E essas transformações todas que você teve, se você pudesse falar para aquele Max, lá de trás, o que você falaria? Faz tudo igual. Faz tudo igual. Faz tudo igual, mas dá tudo certo. Eu acho assim, porque as pessoas perguntam qual o arrependimento que você tem na vida e tal. Assim, eu acho que eu faria de maneira diferente? Faria, mas algumas coisas? Faria, mas se eu tivesse a cabeça de hoje. Agora, o que eu posso esperar, né? O que eu podia esperar de mim naquela época? Eu fiz o meu melhor, eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor. Eu não estava brincando quando eu comecei a atuar aos 14 anos de idade. eu não estava sem um propósito. Eu queria, eu tinha um objetivo e eu tinha um discernimento, uma sabedoria naquele momento. Então, assim, o que eu passei na minha vida lá atrás me trouxe hoje aqui. Então, assim, eu não mudaria nada, eu falaria, faz igual, faz o seu melhor. Eu diria, faz o seu melhor. Gente, olha, o Max, você está solteiro agora e eu já fiquei sabendo de uma história que é um amor em cada porto. Como assim, Max? Explica pra gente isso. É, isso foi, quando eu me separei, eu fui, eu busquei a terapia, fui fazer a terapia, afinal de contas, foram nove anos e meio juntos, então, nesse processo, né, pra eu me reencontrar, eu fui em busca do auxílio de uma terapeuta e perguntei pra ela, falei assim, Vitória, né, doutora Vitória, eu falei, Vitória, a senhora acha que eu deveria encontrar uma nova namorada, uma nova mulher pra me acompanhar nessa terceira expedição, agora pelo mar, e ela olhou bem sério pra mim e falou, não, Max, eu acho que você tem que ter um amor em cada porto. E eu, na hora eu olhei assim, a senhora falou, doutora, a senhora pode anotar isso? Pra mim, não. Explica melhor. bem, mas na verdade, o que ela quis dizer com amor em cada porto, eu só fui descobrir ao longo da viagem, que era uma experiência nova por cada local que eu passasse, era o enfrentamento de uma dúvida, de um questionamento, não necessariamente um relacionamento amoroso. e eu acho que o fato de as minhas primeiras expedições eu ter feito acompanhado a minha ex-mulher, me proporcionaram coisas diferentes do que essa nova etapa velejando sozinho, viajando sozinho. E uma das coisas que eu percebo bastante, até comentei esses dias com alguns amigos que me perguntaram sobre solidão, sobre solitude, é que assim, é muito distinto quando você chega sozinho num lugar, quando você tá desacompanhado. Parece que as pessoas percebem isso ao seu redor e te convidam um pouco mais pro universo delas. Então eu tive a oportunidade de ter uma experiência ainda mais imersiva nas culturas que eu passei, nas cidades que eu conheci, nos locais, nas atividades que eu fiz. Se eu tivesse acompanhado, seria bacana? Seria, porque eu estaria compartilhando isso com uma outra pessoa, porque eu acho que a felicidade ela depende da gente compartilhar a felicidade plena, depende da gente compartilhar mesmo o que a gente tá passando, as alegrias, mas eu compartilhei isso com pessoas que eu conheci nesses locais que eu visitei e que algumas eu ainda tenho contato, outras ficam na memória como são alguns personagens do livro. Poderia citar o Tony Langosta, Tony Langosta eu apelidei porque é de Lagosta, em espanhol, que eu conheci esse senhor logo quando eu comprei meu barco em Barcelona e ele vivia também no barco dele recém-separado, ele era mais velho do que eu, acho que tenho 56 ou quase 60 anos e ele estava separado vivendo num barco e eu separado vivendo num barco. A diferença é que a minha ex-mulher estava no Brasil e eu estava lá na Europa e ele do barco dele ainda via o apartamento com a ex-mulher e estava muito mais próximo. Mas ele me trouxe uma maturidade, ele me trouxe um ensinamento sobre o relacionamento que foi só uma pessoa com mais experiência do que eu poderia passar e eu tinha que estar naquele momento vivendo aquilo para entender o que que era. E outros casais como o casal de americanos que eu conheci ali no estreito de Gibraltar que eu até então só conhecia, só tinha ouvido falar dos livros de geografia, de história do estreito de Gibraltar mas que é uma região muito importante porque é o estreito que divide a África da Europa num trecho muito estreito de 14 quilômetros onde você consegue observar os dois continentes. E eu conheci esse casal de americanos que estava navegando com o seu barco que tinha sido comprado na Inglaterra ou na Escócia e eles estavam parados em Gibraltar tinha uma tempestade não tinha o que fazer a gente ficava todo dia encontrava no mesmo barzinho a gente tomava um chopp a gente batia papo fiz uma amizade incrível com eles e foi o casal que eu fiz a minha segunda travessia do Atlântico ou seja dois anos depois desse encontro intenso que a gente teve ali em Gibraltar por aproximadamente quatro, cinco ou seis semanas depois eles me convidam para fazer a travessia com eles então assim são pessoas são histórias são personagens reais que passaram pela minha vida que fizeram tiveram um sentido e um propósito bastante especial e específico ali sim e se você quiser saber de mais história então né Max só adquirir o livro marcar um não faz bom marinheiro que já está disponível em todas as livrarias onde as pessoas conseguem atualmente só está no meu site deixa eu até mostrar para vocês que o livro são quatrocentas páginas de texto e eu coloquei também dois cadernos de fotos aqui tem um que mostra o meu barco aqui lá no no Algarve nessa região lindíssima de Portugal que lindo eu coloquei são dois cadernos de fotos que ilustram um pouquinho das minhas navegações e tem os QR codes também aqui com as duas primeiras expedições o sobre as asas e o americanos o sobre rodas e as minhas navegações então é um livro bastante interativo imersivo e para a galera comprar o livro vai onde? para comprar no meu site é maxfercondini.com barra livro maxfercondini.com barra livro ou então pelas minhas redes sociais também consegue me encontrar é maxfercondini isso Max para finalizar agora eu sei que você é uma pessoa que adora desafios aventuras o que você está aguardando de projetos para o futuro? Juan eu gostei muito da literatura gostei muito de escrever é o segundo livro então assim nesse eu aperfeiçoei um pouco mais a minha narrativa a forma de contar as histórias e agora eu quero além das minhas navegações que eu vou continuar velejando quero voltar ao Mediterrâneo para fazer a minha seguir na minha terceira expedição até a Turquia mas quero me dedicar também a literatura e eu estou escrevendo agora uma série de livros infantis que contam as minhas aventuras ou aventuras que eu gostaria de viver ou aventuras de ficção que eu acho que vão fazer sentido para as crianças de hoje em dia que estão tão conectadas sempre no telefone no celular eu acho que através dessa série de livros eu vou conseguir transportar o meu jovem leitor para um universo de aventura de fantasia esse projeto que eu estou realizando agora para o início do ano de 2023 obviamente continuo morando no barco vou continuar vivendo lá em Lisboa entre Lisboa e Espanha mas a princípio eu faço esse livro e depois volto a navegar por aproximadamente dois anos até a Turquia olha gente que legal Max muito obrigado que incrível adorei nosso papo porque é sempre bom a gente levar histórias e experiências que transformam as pessoas que estão em casa então muito obrigado um prazer falar com o seu público parabéns pelo programa também vocês devem estar encerrando já a temporada essa é a última entrevista dessa temporada e vamos já fechando com chave de ouro eu agradeço e desejo sucesso bons ventos e vida longa amém para você também muito mais sucesso gente é isso aguardo vocês aqui uma próxima temporada e um novo encontro aqui no Sintonizados tchau tchau